E agora nós vamos para Paranaíba, porque devido ao aumento de casos, a central de atendimento da Covid-19 de Paranaíba foi reativada. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a central de atendimento da Covid-19 aqui de Paranaíba voltou a funcionar nesta segunda-feira por conta do aumento de casos de Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, a reabertura se deu em decorrência das aglomerações das festividades de final de ano e, consequentemente, teve esse aumento. Os atendimentos na central haviam sido encerrados no dia 27 de dezembro devido justamente à baixa procura e o número de novos casos reduzidos. E conforme a Secretária de Saúde, Franciane Forni, nos dias 6 e 7 de janeiro, Paranaíba teve 67 casos confirmados e 154 casos suspeitos. Os atendimentos na central de atendimento da Covid-19 acontecem nos períodos da manhã e também da tarde. E os pacientes com síndrome gripal, com tosse, febre, coriza, dor de cabeça, esses serão testados e o resultado, olha só, sairá em tempo real. Caso o paciente seja positivado, ele será imediatamente isolado pela unidade de saúde do bairro.